Contar 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 Presente 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 Comparecer 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 Cuidado 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 mordida 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 passado 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 terrível 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 contar contar presente presente comparecer comparecer cuidado cuidado conhecer conhecer dar dar solitário solitário mordida mordida passado passado terrível terrível maravilha 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 paz 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 desenhar 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 ignorar 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 Diariamente 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 Expresar 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 Corrida 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 Cedo 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 Vela 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 Tímido 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 Maravilha Maravilha Paz 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 diariamente expressar expressar corrida corrida cedo cedo vela tímido tímido interessante 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 grosseiro 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 nós entre 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 passar 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 rs la rs 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 Quer 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 Amarbo 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 Habito 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Interessante Interessante Grosseiro Grosseiro Nós Nós Entre Entre Passar Passar Certo 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 Quer Quer Amarbo 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 Hábito 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 Lidar com Lidar com Lidar com Do que Do que Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Registro 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 Pensar 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 Senhorita 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 Ordem 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 Segue 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 Hertz 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 Faculdade 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 Por favor. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Registro. Registro. Pensar. Pensar. Senhorita. Senhorita. Ordem. Ordem. Segue. Segue. Estes. Estes. A faculdade. A faculdade. Emprestar. 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 Corrigir. 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 Trabalho. 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 Acreditam. 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 Mover. 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 Remédio. 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 Manter. 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 Febre. 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 Lágrima. 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 Descasca. 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 Emprestar. Emprestar. Corrigir. 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 Trabalho. Trabalho. Acreditam. Acreditam. Mover. Mover. Remédio. Remédio. Manter. Manter. Febre. Febre. Lágrima. Lágrima. Descasca. Descasca. Dentro. 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 Trazer. 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 Descasca. A maioria. Pediram prestado. Pediram prestado. Pediram prestado. Adakah. Pedir emprestado Graduado 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 Aranha 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Favorito 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 Fanha 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 Par 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 Dentro Dentro Trazer 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 A maioria A maioria Pedir emprestado Pedir emprestado Graduado 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 Favorito Falha Falha Par Par Escalar 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 Somente 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 Ganho 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 Diligente 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 Academia 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 Seu 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 Inteligente 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 Ilha 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 Boa 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 Ilha 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 Somente Ganho Ganho Diligente Diligente Academia Academia Seu Seu Inteligente Inteligente Ilha Ilha Boa Boa E C E C Reparar 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 Maio 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 Caverna 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado For Cenario school Caverna Barat Bay Barato 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Encontro 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 Confortável 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 Reparar Reparar Meio Caverna Caverna Mercado Mercado Cenário Cenário Barato Barato Em breve Em breve Ficar de pé Ficar de pé Encontro Encontro Confortável Confortável Sombrio 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 Drogue 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 Recioso Criança 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 Castelo 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 Puxares 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 Cotundiante 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 Fium 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 Quadrinho 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 Lago 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 Sombrio 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 Troca Troca Recioso Recioso Criança Criança Castelo Castelo Puxar 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 Contundente Contundente Fium Film Film Quadrinho 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 Lago 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 Grama 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 Quarto 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 Estilista 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 Ocultar 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 Computador 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 Bekoz 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 Loku 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 Empresa 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 Retorna 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Grama Grama Quarto Quarto Estilista 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 Ocultar 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 Computador Computador Pecoz 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 Louco 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 Empresa Empresa spool Homeム E Banho 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 País 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 Parulhento 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 Cava 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 Introduzir 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 Sétimo 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 Espalhar Martelo 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 Encontrar 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 Prémio 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 Banho Banho País País Parulhento Parulhento Cava Cava Introduzir Introduzir Sétimo Sétimo Espalhar Espalhar Martelo Martelo Encontrar Encontrar Prémio Prémio Mesa 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 Causa 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 Oceano 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 Exceita Aceita 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 Dedo 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 Famoso 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 Morciaria 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 Dicionário 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 Geleia 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 Segundo 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 Mesa 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 Causa 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 Oceano 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 Aceita Aceita Dedo 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 Famoso Famoso Morciaria 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 Dicionar Dicionar Eleia Dicionar Geleia 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 Segundo Segundo Linha 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 Isto 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 Cultar 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 Morto 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 Chato 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 Problema 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 Ruz 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 Teatro 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 Sempre 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 Movimento 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 Linha 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 Isto Isto Clutar 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 Morto Morto Chato 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 Problema 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 Ruz 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 Teatro Teatro Sempre 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 Movimento 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 Medo 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 Turoms Turans 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 Dor, 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 ambulância, 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 ambulância. Parábens 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 Juntos 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Negrau 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Ambos 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 Medo 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 Durante 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 Dor Ambulância Ambulância Parabans Parabans Juntos Juntos Confiar em Confiar em Negrau Negrau Lado fora Lado fora Ambos Ambos Apreciar 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 Brilho 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Nava 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 O O O Escolher 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 Duas vez Amendoim 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 Mau Mau Tradicional 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 Apreciar Brilho Brilho Alguma coisa Alguma coisa Nada Nada Ou Ou Escolher Escolher Duas vezes Duas vezes Amendoem Amendoem Mau Mau Tradicional Tradicional Rápido 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 Porquê 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 Bravo 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 Excitar 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 De várias De várias De várias De várias Gosto 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 Acordado 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 Perfeito 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Discutir 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 Rápido Rápido Porquê Porquê Bravo 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 Excitar 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 De várias De várias De várias Gosto 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 Acordado 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 Perfeito 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 Doer Dor de estômago Doer de estômago Doer de estômago Discutir 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 Milhares Milhares Melhores Melhores Parece 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 Oitavo 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 Deve 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 Leva 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 Contra 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 Pausa 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 Onze 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 Tonte 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Melhores Melhores Parece Parece Oitavo 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 Deve Deve Leva 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 Contra 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 Pausa Pausa Onze Onze Tonte 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 Lista Deitar 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 Museu 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 Peça 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 Globo 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 Oposto 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 Que 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 Tipo 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 Cola 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 Fio 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 Lista 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 Deitar 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 Museu Museu Peça 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 Globo 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 Oposto 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 Que 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 Tipo 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 Cola Cola Fio 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 Vendar 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 Ciência 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 Favor 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 Grand 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 Erro 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Nunca Envergonhavam 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 Golpe 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 Frustrar 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 Venda 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 Ciência Ciência Favor Favor Grande 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 Erro Erro Agência dos Correios Agência dos Correios Nunca 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 Envergonhavam 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 Golpe Golpe Frustrar 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 Empurrar 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 Arrumado 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 Assustado 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 Ouvir 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 Crescer 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 Casar 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 Acima 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Areia 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 Selva 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 Empurrar Empurrar Arrumado Arrumado Assustado Assustado Ouvir Ouvir Crescer Crescer Casar Casar Acima Acima Cursar Arranhal Cursar Arranhal Areia Areia Selva Selva Cidade 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 Fornecem 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 Solgave 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 Dinheiro 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 Restejar 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 Grenf 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 Util 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 Tal 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 Sécum 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 Cidade 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 Fornecem 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 Estrangeiro 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 Solgave 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 Dinheiro Dinheiro Restejar Restejar Greve 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 Útil 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 Tal Tal Sécum Século Sécum Lavanderia 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 Vesteb Vê-se tem. Vê-se tem. Vê-se tem. Junte-se. 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 Moderno. 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 Estranho. 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 Sobre 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 Campo 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 Discurso 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 Silencioso 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 Gravata 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 Lavanderia Lavanderia Vestem Vestem Junte-se Junte-se Moderno Moderno Estranho Estranho Sobre Sobre Campo Campo Discurso 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 Silencioso 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 Gravata 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 Estação 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 Desajun 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 Desejo. Também. 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 Ladra-o. 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 Esperar. 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 Doce. 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 Lançar. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Mais distante. Mais distante. Mais distante. Mais distante. Língua. 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 Estação. Estação. Desejo. Desejo. Também. Também. Ladra-o. Perdão. Ladra-o. Os brasileiros. Passo. Desce. Desce. Permanente. Descunho. Desce. 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 prévio, aviso prévio, mais distante, mais distante, língua, língua, sangue, 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 sang Gritar 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 Confundir 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 Contagem 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 Lobo 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 Poema 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 Deve Casal 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 Out 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 Seng Sangue Sangue Batata 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 Gritar Gritar Confundir Confundir Contagem 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 Obis Lobo Poema Poema Deve Deve Casal Casal Alto Alto Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Apesar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Março 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 Vida 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 Por quê? Por quê? Porquê? Porquê? Qual? 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 Dor de dente. Dor de dente. Dor de dente. Dor de dente. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. A medida. A medida. A medida. A medida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Apesar. Apesar. Por aí. Por aí. Março. Março. Vida. Vida. Porquê. Porquê. Qual? Qual? Dor de dente. Dor de dente. Muito pequeno. Muito pequeno. A medida. A medida. Ainda. 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 Círculo. 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 Círculo Conter 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 Lenço 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 Suave 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 Tamanho 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 Grau 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 Vários 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 Valioso 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 Menção 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 Ainda Ainda Círculo 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 Conter 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 Lenço Lenço Suave 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 Tamanho 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 Grau 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 Vários 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 Valioso 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 Menção 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 Poeira 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 qualquer trimestre 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 tornar-se 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 dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça metade 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 solo 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 continuar 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 Chão, 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 poeira, poeira, preferir-se. Preferir, qualquer, qualquer, trimestre, trimestre, tornar-se, tornar-se. Dor de cabeça Dor de cabeça Metade Metade Solo Solo Azidar Azidar Permitir 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 Explicar 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 Respeito 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 Entrar 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 Gastar 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 Maio 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 partida, 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 esqueço, 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 asidar, asidar, permitir, permitir, explicar, explicar, respeito, respeito, entrar, entrar, gastar, gastar, meio, 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 parede, parede, partida, partida, esqueço, esqueço, croa, 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 mente, 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 qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, Aluno Aluno Perigoso Compartilhar 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 Pressa 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 Pesado 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 Difícil 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 Sexto 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 Croa Croa Mente Mente Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Aluno Aluno Perigoso 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 Comparilhar Compartilhar Compartilhar Pressa Pressa Pesado Pesado Difícil Difícil Sexto Sexto Osso 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 Servir 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 Podria 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Saco 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 Cola 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Classe 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 Visão 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 Jovem 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 Osso Osso Servir Servir Poderia Poderia Além disso Além disso Saco 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 Cola Cola Desenho animado Desenho animado Desenho animado Classe Classe Visão 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 Jovem Jovem Criu 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 Estante 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 Acidente 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 Friado 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 Geral 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 Atrás 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 Xadrez 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 Décima primeira Viagem 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 Anjo 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 Criu Criu Estante Estante Acidente 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 Friado Friado Geral 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 Atrás Atrás Xadrez Xadrez Décima primeira Décima primeira Viagem Viagem Anjo Anjo Em dobro Em dobro Em dobro Aventura 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 Primeiro 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 Perdão 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 Trabalhos 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 Diferença 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 Assim 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 Nervoso 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 Abraço 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 Sujeito 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 Em dobro Em dobro Aventura Aventura Primeiro Primeiro Perdão Perdão Trabalhos Trabalhos Diferença Diferença Assim Assim Nervoso Nervoso Abraço Abraço Sujeito Sujeito Chinês 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 Próprio 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 Cozinha 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 Ensolarado 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 Rapidamente 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 Machucar 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 Compreendo 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 cronograma 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 flar 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 história 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 chinês chinês próprio próprio cozinha cozinha ensolarado rapidamente rapidamente machucar machucar compreendo compreendo cronograma 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 flar 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 história figa sangue guarda chuva guarda-chuva 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 игna colheita Colhaita Frequentemente 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 Precisar 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 Pode Pots 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 Entrada 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 Capaz 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 Óleum 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 Restaurar 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 Garagem 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Colheita Colheita Frequentemente Frequentemente Precisar 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 Pode 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 Entrada 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 Capaz 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 Óleum 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 Restaurar 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 Garagem Garagem Já 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 Frase 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Dividir 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 Placa 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 Balanço 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 Estúpido 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 Bolha 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 Exposição Pessoa 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 Já 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 Frase 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 Cópia Cópia de Cópia de Cópia de Dividir 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 Placa Placa Balanço 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 Exposição Pessoa Pessoa Helicóptero 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 Máquina Máquina Mingai 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 Sai Sem 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 Recusar 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 De praia. Maneira. 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 Culpa. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Querida. 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 Helicóptero. Helicóptero. Máquina. Máquina. Ninguém. Ninguém. Sem. Sem. Recusar. Recusar. De praia. De praia. Maneira. Maneira. Culpa. Culpa. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Querida. Querida. Lagoa. 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 Retinho. 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 Vizinho. 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 Objetivo. Objetivo. Objetivo Objetivo Universidade 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 Até 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 So 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 Chateado 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 Unha 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 Deixai 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 Lagoa Lagoa Gatinho Gatinho Vizinho Vizinho Objetivo 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 Universidade Universidade Até 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 Só 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 Chateado 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 Unha Unha Deixai Unha Deixai 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 Importante 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 Jornal 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 Privado 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 Claramente 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma. Palácio. 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 Pertencer. 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 Forma. 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 Amigáveis. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Importante. Importante. Jornal. Jornal. Privado. 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 Claramente. Claramente. De qualquer forma. De qualquer forma. Palácio. 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 Pertencer. Pertencer. Forma. Forma. Amigáveis. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. Espirrar. 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 Brilhante. 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 Rosa. 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 Honesto. 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 Costa. 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 Guia. 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 Cofam. 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 Engenheiro. 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 Calma. 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 Calma Reclamar 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 Espirrar Espirrar Brilhante Brilhante Rosa Rosa Honesto Honesto Costa Costa Guia Guia Com fome Com fome Engenheiro Engenheiro Calma Calma Reclamar Reclamar Espaço 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 Tesouro 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 Aldeia 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 Caminhava 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Quadra 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 Pents 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 Bastante 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 Significar 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 Tor 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 Espaço Espaço Tesouro Tesouro Aldeia Aldeia Caminhada Caminhada Uma vez Uma vez Quadra Quadra Pente Pente Bastante Bastante Significar Significar Tor Tor Luanheiro 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 Banheiro Exceto 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 Espero 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 Muito 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 Público 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 Vid Dormir 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 Utrum Outrum Outrum Outro Prática 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 Capitão 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 Tosse 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 Banheiro Banheiro Exceto Exceto Espero Espero Muito Muito Público 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 Prática Capitão 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 Tosse Tosse Perdoar 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 O suficiente 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 Dinossauro Dinossauro Glicioso 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 Legal 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 Coragem 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 Diferente 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 Ler 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 Armário de roupa Armário de roupa Perdoar 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 O suficiente O suficiente Vai Vai Dinossauro Dinossauro Delicioso Delicioso Legal Legal Coragem Coragem Diferente Diferente Ler Ler Armário de roupa Armário de roupa Preguiçoso 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 Milagre 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 Baixo 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 Escapar 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 Rico 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Varrer 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Através 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 Preguiçoso Milagre Milagre Baixo Baixo Escapar Escapar Rico Rico Por sorte Por sorte Varrer Varrer Ao lado Através Através Cansado 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 Cansado